Vamos que vamos! Isso aí é Conteúdo e Autoridade Vamos ver quem será o primeiro amigo, colaborador e seguidor Sabadão 21h Estamos aqui, firme e forte Show de bola Legal Enquadramento Áudio, som Ixi 6 Sandy de Viana Cheguei, show de bola E o primeiro like, vamos que vamos Boa noite galera Massa, vamos que vamos José Alexandre Silva Fala parceiro Valeu pela dica no WhatsApp Valeu camarada, valeu Júnior Bala, esse aí Esse aí está tirando onda Meu amigo Júnior, está firme e forte Presente em todas Valeu galera Vamos que vamos Mais um sabadão Com a data de hoje mesmo Hoje é dia Epa, calma aí Vamos ver que hoje eu estou perdido Dia 18 de novembro Sabadão Mais 21h Vamos que vamos E aí galera Qual serão as novidades Live show Vamos lá Vamos lendo aqui Galera Vamos Vamos mandar as perguntas Que o canal é esse De interação De respostas Porque os seguidores Não podem ficar sem respostas Valeu meu amigo Júnior Mano, posso pintar com tinta a óleo? Sim camarada Pode pintar com tinta a óleo Eu sempre aconselho você Passar um fundo preparador E um selador Antes Depois da pintura Beleza Tatiane Dá um salve pra nós Tamandaré Paraná Beleza Galera de Paraná Tamandaré Paraná Valeu Tatiane Aquele abraço Gleidson Pereira Glória a Jesus Vamos aprender mais Valeu camarada Gleidson Juliano Vagas Boa noite galera Wibri Rocha Palmeiras não tem mundial Show Moisés Rocha Boa noite Marcelo Valeu galera Hoje nós vamos trocar uma ideia Simplesmente Um amigo e seguidor hoje perguntou Marcelo Será que eu preciso ter pistola Pra eu prender o meu rebaixo de gesso Ou posso usar Pra furadeira tradicional Então galera É muito simples Você consegue Facilmente Tá prendendo o seu rebaixo Com a furadeira tradicional Com bucha Parafusando Botando bucha Em alguns estados Eles chamam de pitão né Pitão nada mais é Do que aquele gancho tradicional Que você prende lá o O No parafuso Bucha 6 Pra poder Tá prendendo o arame E Claro Se você tiver pistola Funciona Mais rápido Porém Não necessariamente Há necessidade De ter a pistola né Vamos ver aqui meu amigo Pum Chegou agora Cadê meu amigo Juliano Boa noite galera Valeu Moisés da Rocha Boa noite Marcelo Play fala Marcelo Valeu camarada Marcelo Foi eu quem perguntei Se pode fazer Forma de isopor Camarada Na verdade Não é que não Possa fazer Primeiro nós queríamos Fazer algumas experiências Por que? Pela lógica Entendemos o seguinte Que o isopor né Por não ter aderência Ao gesso Você consegue sim Se tiver um bom Acabamento né No desenho Para poder copiar Depois você conseguiria Com facilidade Virá-la ao contrário E ela iria Desformar Com muita facilidade né Agora temos que fazer Alguns testes Tipo Será que no decorrer Da fabricação O gesso Não vai estragar O isopor né Ele não vai começar A fazer com que o isopor Largue Alguns Deixando Com mau acabamento No decorrer Da quantidade De fabricação né Se por acaso Esses testes Foram aprovados Beleza Seria algo Bem acessível né José Alexandre Amigo Uma dúvida Posso pintar Gesso Com tinta Semibrilho Mas antes Eu passar O selador Certo Então meu amigo José Alexandre Na verdade Poder pintar Com tinta Semibrilho Pode Porém Uma observação A tinta Semibrilho Ela tende A mostrar Todas Todas Cada pontinho Cada buraquinho Cada acabamento Mal feito Porque o brilho Ele realça Ele faz com que Aquilo se destaque Apareça mais Então você tem que analisar Se teu painel Em gesso 3D Estiver bem acabado Show de bola Pode mandar ver Pode botar Semibrilho Sim Claro Que aplicando O selador Antes E aí Caso Teu painel Não esteja Com Total Bem acabado Tiver algumas Imperfeições Não aconselho Porque O brilho Ele vai reluzir mais Ele vai chamar A atenção Para os erros Beleza Isso é uma observação E aí Vamos adiante Aqui para o meu amigo Moisés da Rocha Marcelo Manda aí Um abraço Para nós Aqui de São Paulo Itaquera Show de bola Fala meu amigo Moisés Grande abraço Para a galera De São Paulo Tirou onda Galera Vamos lançar as perguntas Para o canal Porque cada minuto É importante Maurício Santos Diadema Manda um salve Aí Truta É nóis Valeu Meu camarada Maurício Aquele abraço Marcos Rodrigues Boa noite Professor Fala galera Porque é mais prático Para criar Para criar formas Mais acessível Para ter uma rentabilidade familiar É isso que nós estamos procurando Alexandre Alessandro Marcílio Beleza Marcelo Aprendi muito com você É fazendo forros Valeu Meu camarada Alessandro Aquele abraço Tenho novidades Aí galera Tenho novidades Eliane Ramos Boa noite galera Marcelo Calma aí Marcelo Qual a melhor pistola Para pintar Então Senhorita Eliane Elienai Na verdade Na verdade Galera De pintura Eu não sou Tão Bom Não Eu dou minhas Cacetadas Lá Minha área Legal É gesso Gesso Vocês podem mandar Vendo a pergunta Então A única informação Que eu tenho Momentânea Para você É que Pintar com pistola É melhor Agora Marca e qualidade De pistola Essa informação Eu fico te devendo Beleza Então vamos adiante Aqui meu amigo Digo a potência Então Essa informação Eu vou ficar te devendo Eliane Elienai Nome maneiro Esse hein Show Jânio Manuel Marcelo Manda um salve Para a galera De Tupá São Paulo Valeu Tupã Valeu galera De Tupã Aquele abraço Valeu meu amigo Jânio Júnior Meu amigo Estou com acabamento Em uma parede De 12 metros quadrados Já estou doido Qual é o modelo Camarada Me manda a foto Do seu modelo Que eu te ajudo Na verdade Dar acabamento É uma coisa Muito complexa A galera Pensa Eu aprendi A dar acabamento Eu posso pegar Qualquer modelo Não Não Galera Cada modelo Cada modelo Tem uma forma Diferenciada De dar acabamento Não é todos os dias 3D Que é a mesma coisa Não Tanto que A colocação É uma coisa Prática e rápida Agora Dar acabamento Aí É complicado Vou fazer e mandar Valeu meu amigo Play Wilton Meirelles Manda um abraço Para São Gonçalo Jardim Catarina Só seu Sou seu fã Valeu meu amigo Wilton Meirelles Na verdade Eu tenho amigos Aí também Camarada Em Jardim Catarina Muito legal Bacana isso Camila Gomes Professor Estou aprendendo Muito com seus vídeos Beleza Show de bola Camila Parabéns Na verdade Galera É dicas Que eu dou Porém Depende de vocês Cair para dentro Pegar a informação E botar em prática Nada melhor Do que bons resultados É ter a prática Errar uma vez Você vai lá Busca mais informação Para a gente poder A cada dia Se aprimorar mais Vamos adiante Carlos Eduardo Ainda vale a pena Trabalhar com gesso Ou já está Saturado a área Meu amigo Carlos Na verdade O gesso Hoje Ele está voltando Em alta Com força total E vou te falar Por que A galera Está reclamando De crise O Brasil Está passando Por um momento Realmente complicado Porém Está todo mundo Recorrendo a algo Que seja acessível Financeiramente Para todas as classes Social A galera Que é algo Prático Rápido Bonito E acessível Não vou falar barato Vou falar acessível E aí Encontraram No gesso Caminhos Que participam Em toda a área Da reforma Ou da construção civil Porque o gesso Hoje você tem ele Para embolsar Uma parede Dar o reboco O estuque Tradicional Porque cada estado Fala com nome Diferenciado Tem o rebaixo De plaquinha Tem o rebaixo De drywall Tem o nicho Closet Estante Nós temos criado O mundo Feito com o jeito Então você tem Um leque De opção O painel Engenso 3D Que está em alta Hoje Então na verdade O problema É o seguinte Algumas pessoas Que estão Meio atrasadas De informação Que não busca Se aprimorar Não busca Conteúdo Dizem essas Pequenas palavras Que o gesso Está saturado Mas não Não se engane O gesso A cada dia Vem com novidades Por cada criatividade De cada pessoa E aí Quando você Traz algo novo No mercado Pelo gesso Ser algo acessível A todos Você tem a facilidade De aprimorar Mais novidades E distribuir A informação Para a galera Aí sim Você consegue Vender o seu peixe Como é o ditado Popular Que nós falamos Vender o peixe Vamos adiante Aqui para o meu amigo Vamos lá Carlos Opa Play E explico Como fazer o isopor Ficar resistente Show camarada Estou levando Maior fé Nessa sua ideia Vai dar certo De antemão Eu acredito Que vai dar certo Valeu Te aguardo Com maior firmeza E a gente pode Estar pegando Esse material Colocando aqui No canal Para a galera Conhecer o material Vamos que vamos Tatiane Tem outra forma De colar a placa Sem ser Um gesso cola Na verdade Tatiane Tem sim Porém Tem que ter Observações Tem que ter Alguns cuidados Algumas pessoas Usam a argamassa A tradicional Cimente cola Que cola cerâmica Dá para colar Porém Você precisa Ter alguns cuidados Raspar a peça bem Para o gesso cola Ter bom aderência Molhar a peça Para tirar a poeira São observações Importantíssimas E a outra forma Também É que Se você tiver A peça Pintada E uma parede Pintada Você consegue Colar ela Com silicone Porém Aumenta o seu custo De fazer Um serviço Então eu aconselho Sempre ficar Com gesso cola E com argamassa Porque é algo Acessível Financeiramente Beleza Vamos adiante Aqui Diego Boa noite Marcelo Obrigado Pelo ebook Que você me mandou Abraços Muito grato Obrigado Obrigado Que o senhor Jesus Te abençoe Mais e mais Tudo de bom Valeu Meu amigo Diego Na verdade O que eu te mandei Foi o manual Do Geseiro Camarada Isso aí é um brinde Que eu dou Para todos Os seguidores Do canal Beleza O ebook É um livro De estudo É um material Que só quem recebe É os alunos Isso aí é uma coisa Mais reservada Porque eu tenho que ter Algo para Agradar os seguidores E algo mais Aprimorado Para os alunos Beleza Nivaldo Couto Olá Marcelo Qual é a espessura Mínima da peça 30 por 30 Obrigado Fica com Deus Camarada Nivaldo Na verdade Espessura mínima 10 milímetros Ou 1 centímetro Por que isso? Porque se você fizer Uma peça Mais fina Do que isso Menor De espessura Ela pode Vim a empenar Ou quebrar Com facilidade Então Mínimo De 1 centímetro Ou 10 milímetro Beleza camarada? Douglas Costa Marcelo Qual é melhor Para quarto? Então meu amigo Douglas Na verdade camarada Isso aí é meio opcional É gosto camarada Por que assim? Hoje nós temos No mínimo No mínimo Uns 200 modelos De peça De gesso 3D No mercado E aí não existe Uma regra Que Esta é para quarto Aquela é para sala Aquela é para copa Não Na verdade Existe o seu gosto Modelos mais rústicos Modelos mais florais Modelos que criam A sensação de 3D No ambiente Com mais sintonia Então assim Isso é um gosto Coisa boa Coisa boa Com seu conhecimento Valeu meu amigo Wilson Obrigado camarada Ele Valeu Valeu Marcelo Douglas Costa Manda um abraço Para Aracaju Valeu galera de Aracaju Aquele abraço Valeu Douglas Wilson Turma de São José Da Lapa Minas Gerais Ligado nos seus ensinamentos Valeu meu amigo Wilson Show de bola Valeu galera de Minas Gerais Aquele abraço Play A galera do Gesso É ótima para trabalhar Com a galera de produção visual Que fazem cenários Show de bola camarada Na verdade Eu estou até me aprofundando Nesta área aí Por que? Para melhorar Como eu vou transmitir Os vídeos para vocês Eu preciso melhorar O cenário Melhorar o áudio Então eu estou até Me aprimorando Nessa área A busca de informação também Porque galera Não existe conhecimento maior Do que a cada dia Você buscar mais informação Porque o teu HD Chega uma hora Que as suas informações Estão repetidas Então você precisa Se aprimorar e buscar Porque o mercado Está aí Para quem quer Se atualizar E acompanhar as novidades Camila Gomes Marcelo Estou aprendendo muito Com seus vídeos Valeu irmão Por compartilhar Conosco Seus vídeos Aprendi muito com você Mano E quero me aperfeiçoar Muito mais Valeu Camila Parabéns Por estar aí Um sabadão desse As 21 horas Participando E Galera Semana que vem Eu vou começar A fazer demonstrações De rebaixo Conjunta de dilatação De modelo diferenciado Para que isso? Para poder a galera Ver que O gesso Galera Ele tem Várias formas De se trabalhar Só depende De você Se adaptar Você Ver Entender E ver Qual é a melhor Forma adequada Para você Que dá um retorno Financeiro bacana Jânio Manuel Galera Não se esqueça Do like Valeu Meu amigo Jânio Muito obrigado É verdade Galera Vamos dar um like Para fortalecer o canal Para o YouTube Entender Que a ideia é Agromerar uma equipe De amigos Seguidores Para poder Divulgar Conteúdo Para outras pessoas Beleza? Júnio Barra Suas dicas São as melhores Do YouTube Em geral Para o pessoal Com autoridade Valeu meu amigo Júnio Muito obrigado Camarada Júnio Manuel Like Júnio Vargas Posso pintar Com gel envelhecedor Direto na placa Meu amigo Júnio Juliano Poder pintar Você pode Depende da marca Que você vai usar E depende Qual é o estado físico Do seu gesso Por que? Se ele estiver Totalmente seco Você vai gastar Um pouco mais Porque ele vai absorver A umidade mais constante Quando nós falamos Para passar um fundo preparador Ou selador Nada mais é Do que para impermeabilizar Para ele não absorver tanto Porque o gel envelhecedor Ele é Por ser um líquido Como qualquer outro Quando você aplicar Uma mão Duas de mão Poder pintar Você pode Mas vai absorver E vai gastar Um pouco mais Para encontrar O ponto certo Do estilo Que você quer criar Beleza? Júnio Manuel Like Opa Gomes Construção É verdade Valeu meu amigo Gomes Aquele abraço Cisney Boa noite Professor Valeu meu amigo Cisney Boa noite camarada Aluno do ebook Parabéns E obrigadão Por estar me acompanhando Aqui também Na live Moisés da rocha Marcelo Estou fazendo Minhas primeiras plaquinhas E está saindo Com algumas Buraquinhas Na hora Do acabamento Dá para tirar? Na verdade Meu amigo Moisés Primeira pergunta Qual é o tipo Da sua forma Para eu poder Te dar uma orientada Segunda pergunta Como você está Fazendo o seu gesso E terceira pergunta Camarada Outro detalhe importante Você está trabalhando Sobre o sol Ou está trabalhando Na sombra Por que? O tempo de cura Da peça E o tempo de secagem É um tempo diferente É um processo diferente Então Se você estiver trabalhando No sol Para você entender melhor A peça Endurece mais rápido E aí O gesso Fica mais grosso Mais rápido Quando você bota Na forma Ele tende A não sair E você precisa vibrar Se você viu alguns vídeos Viu que precisa vibrar Para o oxigênio Que fica comprimido Saia Então se o gesso Estiver grosso Ele forma a peça Porém Ele fica Aqueles pequenos furinhos E também O estilo da forma Qual é a forma também Beleza? Para eu poder te dar Uma dica melhor Francisco Félix Boa noite Parabéns Obrigado pelo apoio Valeu camarada Sidney Fiz minha primeira parede Hoje Ondas Dunas Show da barra Camarada É Acredito que seja A Ondas da barra Mas Eu não vi o modelo Né? Douglas Costa Marcelo Quando você vai me mandar O manual do gesso Meu amigo Douglas Se você já me chamou No WhatsApp Se você já me mandou O seu e-mail E não chegou Para você Confirma O e-mail Que você mandou Letra por letra Tudo juntinho Porque quase todas As pessoas Que estão aí Já receberam o manual O manual Por ser um brinde Quando me manda O e-mail Pelo WhatsApp Sequencialmente Já recebem No mesmo dia Em 24 horas Após eu receber O e-mail Beleza? Gleidson Manda pra mim Valeu meu amigo Se estiver falando Se estiver falando do manual Meu amigo Gleidson Tem que me chamar No WhatsApp Valeu camarada Alisson Oliveira Fala Marcelo Beleza Eliane Melo Boa noite Marcelo Gleidson O e-book Meu amigo Gleidson Na verdade É o manual do gesso Que é brinde O e-book Nada mais é Do que O material didático Para os alunos estudarem Beleza? Me chama no WhatsApp Que eu te dou As dicas melhores Reginaldo Teixeira Boa noite camarada Queria um manual Teresópolis Ligado no canal Valeu galera De Teresópolis Aquele abraço Valeu meu amigo Reginaldo Me chama no WhatsApp Camarada E todos os vídeos Meu aí embaixo Do canal Tem meu número De WhatsApp Você me chama Me mandando O seu e-mail E acredito você Que está inscrito No canal Porque uma mão Lava outra E aí eu vou te mandar Com o maior prazer Camarada Wilton Meirelles Fala professor Tem como você Mandar o manual Para mim? Vai me ajudar muito Meu amigo Wilton Tem sim camarada É brinde É brinde Dos inscritos Do canal Me chama no WhatsApp Porque para eu Te chamar no WhatsApp O meu WhatsApp Fica no computador Galera Então geralmente Eu respondo Pelo computador Alguém me auxilia A responder também Então para eu adicionar É uma coisa mais complicada Eu prefiro que vocês Me chamem Beleza? Eliane Melo Como calculo Essas peças Meu amigo Na verdade Senhorita Eliane Eu tenho já Um vídeo Ensinando Quantas placas Você faz Por saco de gesso Tenho um vídeo Ensinando Quantas placas É por metro quadrado Do material Tenho um vídeo Ensinando Como calcular Encontrar A área quadrada E a quantidade De peça Beleza? Se quiser me chamar No WhatsApp Eu posso te mandar No vídeo Se não Está no canal Técnicas em gesso 3D Você indo lá Você encontra Bastante variedade De vídeo Beleza? Rita Barbosa Oi Marcelo Boa noite Estou te acompanhando Desde ontem Tenho uma dúvida Posso aplicar Placas de gesso Em parede Com grafiato Rita Vamos a alguns detalhes Algumas observações Primeiro ponto O grafiato Ele está bem Áspero Ou ele está Descascando Por que? Se estiver descascando Galera Não pode colar Porque você vai colar E já algum Material que está Descascando Vai ajudar ainda A descascar Por causa do Peso da peça Agora Se o grafiato Estiver bom Se ele estiver bem áspero Não estiver descascando Pode colar Tranquilamente Beleza? Outra observação Se o grafiato For uma textura Alta Que você tiver aí Você vai gastar Um pouco mais De gesso cola Porém Pode colar Sim Beleza? Vamos aqui Ao próximo Amigo Colaborador Seguidor Rita Opa Abraço Ele Ele Melo 3D Para mim Vender E como calcular Para colocar Ele nas paredes Então Senhorita Na verdade O G3D Ele é mais ou menos Igual Cerâmica Porém A vantagem é que ele é mais acessível Financeiramente É mais fácil Para ser colocado Qualquer pessoa Que tem um pouco de conhecimento De obra Consegue Em modelos rústicos Modelos desenhados É um pouco mais difícil Aí você precisa Se aprimorar um pouco mais Começar devagarzinho Sem muitas Porque as peças desenhadas Se por acaso Você não respeitar nível Não souber fazer Uma paginação correta Você pode Começar bem Daqui a pouco Ele vai roubando Os quadros E o desenho Já não se encontra mais Então é meio complicado Beleza? Vamos aqui adiante Marcos Duarte Meu amigo Sou Marcos do Ceará São Gonçalo Você é o cara Aprendi muita coisa Você Vocês meu brother Valeu meu amigo Marcos Aquele abraço Camarada Muito obrigado É a enorme satisfação De ver Que o conteúdo Ajuda vocês E que vocês Estão participando Aqui no sabadão Na live comigo Aquele abraço Camarada Se quiser Te faço Play Se quiser Te faço Uma abertura 3D Para você Sim meu camarada Sim sim Aceitaria sim Meu camarada Para poder A gente fazer Uma experiência E ver Para fazer Com que Seja um material Com bom acabamento E um material Acessível Porque hoje Nós temos um material Acessível Que é as formas De plástico Com borracha Elas são valores Acessível Inclusive A dimensão do gesto Está trabalhando Com elas também Então para entrar Com algo novo No mercado Tem que entrar Com algo Que tenha Um bom acabamento E que tenha Um valor acessível E aí Pode fechar Os olhos Que vai sair Bem mesmo Porque a galera Está querendo Só uma opção Para melhorar A forma de trabalhar André Melo Boa noite Marcelo Sou de Brasília Como faço Para adquirir O seu ebook Meu amigo André Na verdade Para ser mais exato Você me chama No whatsapp Que eu te dou As dicas legais Beleza Mas a princípio O ebook É um estudo Que eu faço Durante 3 meses Por exemplo Agora essas duas primeiras Comecei no dia 6 do 11 Essas duas semanas Foi primeira semana Para a galera Se conhecer Trocar uma ideia Segunda semana Conhecer ferramentas E agora na terceira semana Que eu vou começar A fazer A Que eu Faço A transmissão Para os alunos Fazendo montagem De serviço E aí eu vou fazendo E vou dando explicação Então são Video aula Ao vivo E aí o ebook Nada mais é E aí Essas aulas Ainda ficarão salvas Porque uma vez Que você entra Para o ebook Você tem o acesso A um local Onde você consegue Ver os vídeos Quantas vezes Você quiser Para poder tirar Suas dúvidas Então o ebook É uma coisa interessante Quando passa um lançamento Que termina o tempo De estudo Que vai entrar Uma nova temporada Uma nova turma Ainda assim Os alunos Continuam Para poder interagir Os antigos Com os novatos Então o bacana Disso É o estudo Em grupo É a união Das pessoas E de ser De várias partes Do Brasil Sabendo como Está a sintonia Do mercado Beleza? André André Luiz Elinay Melhor programação Valeu Segunda Quarta Sexta Sábado Novela É para os fracos Valeu Valeu Senhorita Elisete Aparecida Oi Marcelo Gostaria muito De ganhar O seu ebook Mas não sei Mexer muito Bem Com o computador Ficarei Muito agradecida Senhorita Elisete Hoje Hoje Nós precisamos Entrar no mercado Buscar informação Pedir ajuda Para alguém Porque o mundo Está evoluindo As coisas Estão evoluindo Muito rápido Na verdade Por exemplo Até 20 anos atrás Eu também não sabia Fazer gesso E aí Eu precisei aprender Quando eu aprendi Gesso Galera Eu pensei Que eu sabia Fazer alguma coisa E percebi Que o gesso Ele se atualiza Muito rápido Toda hora Tem novidade E aí eu descobri Que ou eu Me aprimorava E buscava Mais conteúdo Ou eu ficava Para trás E a galera Passava Quando eu comecei A ensinar Um amigo E outro Fazer parceria Com loja Ajudar pessoal A montar Suas próprias lojas E ainda assim Galera Depois eu percebi Que eu tinha Que buscar mais E as redes sociais Veio para nos ajudar Você precisa saber Usar ela sim Por que? Ou você usa Ou você perde Muito conteúdo importante E ainda mais adiante Depois eu descobri Que eu consigo Facilmente Fazer com que Você aí Que tinha Uma dificuldade Encontrou o canal Entenda algo Aprenda E resolva Um problema pessoal Tem até um retorno Financeiro Através de videoaulas Então Como que as redes sociais Nos ajudam Então senhorita Eu te aconselho Dona Elisete Que aprenda Pelo menos O básico Mexer no computador Enviar um e-mail Porque seu primeiro O primeiro resultado Será Porque boa vontade Você tem Porque chegou até aqui No horário desse Um sabadão E aí você vai ver Que quanto mais conteúdo Você buscar Mais rápido Será o seu progresso Então sim Para eu te mandar O manual Você precisa Me mandar o seu e-mail Pelo whatsapp Só tem desta forma Beleza? Wellington Oliveira Boa noite Marcelo Sou de Amargosa, Bahia Valeu meu camarada Wellington Valeu galera da Bahia Aquele abraço Por estar me acompanhando Camila Gomes Marcelo Eu também quero um manual Manda pra mim Mato Grosso Senhorita Camila O mesmo procedimento Me chama no whatsapp Me manda o seu e-mail O mesmo e-mail Que esteja escrito no canal Técnicas em Gesso 3D Pra que isso? Pra que? Quando eu te enviar O manual do Gessero Que é um brinde De dois inscritos Não ocorra De o manual Não ir pra você Porque tem que ser O mesmo e-mail Que está escrito no canal Beleza? Moisés da Rocha Meus moldes Eu trabalho Em uma área Fechada Marcelo Eu dou Uma Chacoalhada Opa Calma aí Vamos lá Meus moldes São de silicone Eu trabalho Em uma área Fechada Também E dou uma chacoalhada Na verdade Meu amigo Moisés Eu entendi Que os seus moldes São de silicone E que você vibra ele bem Pra poder sair as bolhas de ar Correto? Beleza Agora Procedimento básico Quando você for fazer As suas peças Se elas estiverem dando bolhas Constantemente Faz o seguinte Primeiro ponto Que elas estejam bem limpinhas Que não estejam ciscos nenhum Segundo ponto Quando você fizer o gesso Que eu sempre aconselho Até cobrir a água Você bate ele Pra ele ficar bem líquido Terceiro ponto Não coloca de uma vez Coloca ele contornando a forma Quarto ponto Após colocar contornando a forma Vibra ele Contando pelo menos até 30 Um, dois, três É sequencialmente Parece bobeira Mas não é É o ponto De todas as bolhas É igual encher uma garrafa De dois litros Quando vocês enchem Uma garrafa de dois litros Com algum líquido Seja qual for Percebe-se que as bolhas de ar Sobem Correto? Porque o oxigênio Está comprimido Então é a mesma coisa Na forma Quando vocês colocam O líquido A tendência É que o oxigênio Suba Porém Se ele ficar comprimido Vai dar bolha de ar Dentro do gesso Beleza? Então gesso bem líquido Forma bem limpa Colocando Contornando E boa vibração Essa é a solução Vamos aqui Meu amigo Paulo Daniel Sou de Porto Alegre Me diz o teu What's Parabéns Marcelo Pelos vídeos Camarada Na verdade No meu canal Que você está assistindo agora Todos os vídeos Meu Tem o número Do WhatsApp Você consegue Facilmente Estar adicionando Me chamando E recebendo Manual Que é um brinde Camarada Paulo Daniel Valeu meu camarada Eliane Ok obrigado Eu já fiz as placas Já coloquei Nas paredes Acertei de primeira Parabéns Parabéns Show de bola Eliane É Eliane É porque a letra Está tão pequenininha Aqui que eu estava Lendo até errado Obrigado pelas dicas Sim senhorita Camila Gomes Marcelo Qual o valor certo Do metro quadrado Senhorita Camila Gomes Não tem valor certo Sabe por quê? Temos placas De vários tamanhos Diferenciados Temos modelos Que está em alta Em modelos Que já está um pouco Trapassado Então não existe valor certo O mais adequado É você levantar O seu custo Porque o problema De muitos É querer Entrar no mercado Ver o que Outros estão fazendo E querer Ah se o fulano Está cobrando Sei lá 60 reais O metro quadrado Só do material Eu vou cobrar 45 Mas na verdade Não é o que Eu vou cobrar É porque Eu estou cobrando Como eu estou cobrando E quanto Eu estou ganhando De retorno Em cima De este material E você vai perceber Que você vai ter retorno Diferenciado De cada modelo Não é um modelo Não é padronizado É algo que Por exemplo Lá em Pernambuco O custo do material É X No Rio de Janeiro É outro X Em São Paulo É outro Por que isso? Porque A fonte do gesso É em Pernambuco Então o material Para eles lá É mais acessível Para o Rio E para São Paulo É um pouco distante Então você tem Os custos diferenciados Beleza? Vamos adiante aqui Maria Josiane da Silva Uma mulher consegue Aplicar gesso Tijolinho Côncavo Estou pensando Em fazer E aplicar Senhorita Maria Na verdade Na verdade Não dá para poder Mais generalizar Dessa forma não Porque Eu como homem Digo o seguinte Tem muita mulher Botando vários homens No bolso Em várias situações Então o que A resposta certa Para a sua pergunta É o seguinte Depende da determinação De cada pessoa Porque assim Não é um material pesado É uma coisa Que é fácil De fabricação É um material Fácil De ser colado Porém Precisa de Dedicação De ter um bom Entendimento E começar devagar Não adianta Ah eu vi Vou fazer x Não Não é bem assim Na verdade Na hora da execução Vai dar aquele friozinho Na barriga Aquelas dúvidas Que lá Estamos no canal Do Marcelo Ou o whatsapp do Marcelo Onde ele está lá Para tirar as dúvidas De vocês Essa é a ideia galera Beleza? Então sim Respondendo a sua pergunta Uma mulher consegue Com facilidade Como um homem Também consegue Mas precisa De dedicação Né? Vamos adiante Aqui Nilson Ângelo Fala Marcelão Massa Estamos junto Conteúdo com autoridade Valeu meu amigo Nilson Aquele abraço Camarada Tatiane Qual é o melhor gesso Para fazer Placa em 3D Gesso rápido Ou lento Na verdade Tatiane Eu aconselho Usar o gesso De fundição Que é o tradicional Gesso rápido Porém Porém O outro gesso Você consegue Fabricar normalmente É porque Um tem um processo De endurecimento Mais rápido Que o outro Mas todos os dois Você consegue fabricar E ter um bom resultado Beleza? Para você não se limitar Qualquer um dos dois Você tem um bom resultado Vamos adiante Play Não Marcelo É abertura 3D Para os seus vídeos Pô meu camarada Play Ah valeu Valeu Camarada Toda ajuda É bem vinda Não vou negar não Eu aceito sim Camarada Não vou falar Que eu vou falar Me manda Que eu vou usar E pronto não Porque eu tenho Um suporte técnico Que trabalha com parceria E a cada dia A gente está buscando Algo para ir melhorando Se vocês repararem Os meus vídeos Lá atrás Há muitos anos Há muitos anos Há alguns meses Atrás Era horrível E a cada dia Está melhorando Um pouquinho mais Mas sim Meu amigo Play Eu aceito sim Camarada Vamos lá Dalvanira de Brito Boa noite Meu amigo Marcelo Autoridade Dê um alô Para Macau Meu Geseiro Leco E Grilo Valeu Senhorita Dalvanira Aquele abraço Muito obrigado Seguidora Fiel Todo Sabadão Comigo também Valeu Muito obrigado Valeu Meu amigo Leco Valeu Grilo Aquele abraço Galera Maurício Santos Fala aí Marcelo Com qual gesso Você acha melhor Para trabalhar De plaquinha Ou do drywall É porque Eu fiz um curso De drywall Recentemente No Senai Tatuapé São Paulo Camarada Na verdade Na verdade Existe Vários Leques Na área Do gesso Certo Eu vou explicar E depois eu vou responder A sua pergunta Muitos falam o seguinte Marcelo O gesso O gesso 3D Está em alta Eu quero aprender Só 3D E eu falo Galera Toda alta Tem sua baixa Toda Gráfico Tem oscilações Todo mercado Tem problema De crise A ideia A ideia Para vocês É Começar Com algo Acessível Ao que está Viável Para vocês Momentaneamente Mas buscar Outras áreas Também No gesso Não estou falando Para mudar De profissão De área Profissional Mas sim Buscar Outras Sintonias Na área Do gesso Porque o gesso 3D É uma área A fabricação De material É outra área O drywall O montador De drywall É outra área O gesso De plaquinha Decoração É outra área O orçamentista O decorador Porém Tudo envolve A área do gesso Se você Que hoje Fez um curso De drywall Meu amigo Maurício Se você Hoje Que fez um curso De drywall Ficar só No drywall Você vai ter Oscilações O tempo todo Porque tem hora Que o mercado Está em alta Na área do drywall Tem hora Que dá uma diminuída Mas fica assim O tempo todo Tem, não tem Tem, não tem E aí Quando você faz Um gesso 3D Quando você faz Um rebaixo De plaquinha Quando der ruim De um lado Garotão Você Pum Está do outro lado Camarada Então A citoria do mercado Não vai te abalar Nunca Por quê? Porque você está aqui Está ali Você está buscando Campos diferenciados Beleza? Um cliente Te solicitou Você faz 3D Faço Você faz drywall Faço Você faz Rebaixo de plaquinha Decorado Faço Entendeu O ponto de vista Então assim Você já se aprimorou Já se aprimorou No drywall Está fera Mas vamos Buscar mais Conteúdo Beleza? E é isso aí Camarada Maria Josiane Boa noite Marcelo Recentemente Vi como fazer Tijolinho Côncavo 3D Será que eu Como uma leiga No assunto Consigo fazer E aplicar? Sim Senhorita Maria Consegue? Sim Play Veja meu canal Três lados No Youtube Valeu meu amigo Play Vou dar uma olhada lá Sim Vou me inscrever Camarada Marcio Marcio Cleito Dos Santos Fala Guerreiro Valeu meu amigo Marcio Carlos Charles Marcelo Primeira vez Que estou vendo Vídeo ao vídeo Interessante Vídeo ao vídeo Interessante Beleza Vídeo ao vivo Valeu camarada Gerson A mensagem não chegou Carlos Charles Marcelo Existe 3D Posso colocar Nas paredes Do banheiro Camarada Carlos O gesso 3D Na parede Do banheiro Em área Que não tiver Excesso de água Pode Tenha placa Cementícia Mas não Para ter excesso De água Excesso não Beleza? Eu te aconselho Você colocar Na área Do lavabo Ali Sim Você pode colocar A placa Cementícia Porque não tem Problema de molhar O que não pode Ter excesso De água E fazer com que Enfiltre na peça Para ela descolar E se for dentro do box Eu não aconselho Beleza? Logo logo Nós vamos estar fazendo Alguns testes Em provas Em peças Para ser resistente Mais ainda Hoje nós temos A placa de gesso Cementícia Beleza? Carlos Charles Opa Gerson Já pulei Aqui é Ademir Barros Boa noite Marcelo Aqui é Ademir de Palmares Tenho forma de silicone 30 por 30 Quanto é que gasta De gesso Cola Para fixar 1 metro quadrado Meu camarada Ademir Na verdade Um pacote De 5 quilos De cola É adequado Para fazer Uma área De 3 metros quadrados Porém tem as observações Que é A parede Se tiver muito ruim Com muita irregularidade A placa Se não tiver Boa qualidade Vai pegar um pouco Mais de gesso Mas a média É 5 quilos A cada 3 metros quadrados Beleza? Gênese Boa noite Moisés da Rocha Obrigado Marcelo Maria Josiane Adorei a resposta Uhul Isso mesmo Muito obrigado Lívia Sena Como fazer placa em gesso Resistente a água Na verdade Lívia Estamos fazendo algum teste Na empresa Dimensão do gesso Logo logo Teremos o gesso A prova d'água É novidade Mas como ainda Tá em experiência Não posso Tá trazendo Informação Que não Teja relevância Beleza? Mas logo logo Não vai demorar Muito não Moisés Opa Seguindo em diante Camila Gomes Obrigado meu professor Valeu Gerson Grafite Sou o Gerson Do gesso Aqui de Natal Rio Grande do Norte Eu queria saber Se o certo Para trabalhar Com placa de gesso É desencontrada Ou ela reta Meu amigo Gerson Boa pergunta Camarada Na verdade Quando você faz Ela desencontrada Estilo jogo de dama Vamos considerar assim Como se fosse Um tabuleiro de dama Você Uma para lá Outra para cá Sendo desencontrada Ou alinhamento Ela fica muito Mais estruturada Poucos de cero Fazem isso Porque dá muito trabalho Por que? Ele tem que iniciar Daqui para lá Quando chegar no final Ele tem que vir ao contrário Ou Ele pode até ir Porém Ele começou com a placa De 60 A outra placa Vai ser com 30 Para poder dar desencontro No alinhamento Das peças Isso é Isso dá uma doa de cabeça Camarada Então muitos geseiros Não fazem isso Só por esse motivo Mas o ideal É estilo jogo de dama Beleza? Vamos adiante Aqui meu amigo Paulo Daniel Desculpa Marcelo Mas não achei o antes Meu amigo Paulo Na verdade Não é Escrito na configuração Não É assistindo o canal Porque eu coloco ele Passando várias vezes Galera Eu já coloco E faço isso Galera Com a intenção Que as pessoas Assistam o vídeo E vejam que é Interessante ou não Isso realmente É intencional Eu não passo Meu whatsapp Falando Simplesmente assim Poderia Mas a ideia É que Assistam o vídeo Pra ver se o vídeo Tem relevância Pouro ou ruim Porque a cada dia Eu, Marcelo Estou buscando Me aprimorar Então a ideia É a seguinte Que vocês assistam E que façam Comentários no vídeo Beleza? Que seja bom Que seja ruim Mas que façam comentários Então O telefone No whatsapp Meu camarada Está no vídeo Assistindo o vídeo E você vai ver Que ele vai aparecer Na tela Beleza? Igual eu coloquei Na camisa Isso serve Pra mim Seja mais Que um youtuber Cadê? Até eu errei Faça a diferença É Então essa é a ideia Cada dia Nós que fazemos Esse tipo de trabalho Ficamos A busca De novidade De material novo Porque tem que ter novidade Pra não trazer Algo repetitivo E aí A galera Não vai querer Acompanhar Beleza? Vamos adiante Aqui Quem será o próximo? Tá Achei Tales Atila Boa noite Marcelo Cheguei atrasado Valeu Meu amigo Tales Mas está presente Camarada E não esqueça O like Não esqueça O like Porque o like Como eu sempre digo É pro youtube Entender Que o nosso canal É de divulgação De conteúdo Para ajudar Outras pessoas Beleza? Carlos Charles Marcialo Obrigado pela dica Getúlio Lima Olá Boa noite Aqui do estado Do Ceará Valeu Meu camarada Getúlio Ceará Está tirando onda Vamos que vamos Elian Elianai Se eu passar do gesso Por uma peneira fina E no preparo Usar batedeira Evita as bolhas Na verdade Esse tipo De coisa Já foi feito Por algumas pessoas Porém Não Por incrível Que pareça Não Se por acaso Vocês viram isso Em algum canal Falando isso É pura balela Por que? Entenda bem Acredito que todos Vocês que estão aí No momento agora Já tentou encher Uma garrafa De dois litros De água Correto? Perceberam Que o líquido Quando ele entra As bolhas de ar Sobem Correto? E o líquido É apenas líquido Sem ter nenhum processo De mistura Sobre ele É a mesma coisa Que acontece Quando colocamos O gesso na forma Ele comprime O ar Que está ali O oxigênio Que nós não vemos Mas ali está O oxigênio Fazendo com que Se o excesso Ainda assim Ainda assim Ele daria bolhas Precisa ter vibração Na forma Para que o oxigênio Suba Enquanto ele estiver Líquido Beleza? Vamos adiante Aqui Maurício Santos Entendeu? Chefe Obrigado pela dica Tamo junto Guerreiro Valeu Getúlio Vendo Vendo teu vídeo Aqui Fabricando gesso Valeu Meu amigo Getúlio Parabéns Camarado Fico feliz Em ouvir isso Por que? Hoje o gesso Ele serviu De válvula de escape Para muita gente Por que? Algumas pessoas Que não são Na área do gesso Estão vindo Para a área do gesso E aí Eu quero dar dicas Por que? Porque com pouca informação A galera vai fazer Qualquer coisa Para qualquer pessoa E não é bem assim Precisamos ter Alguma sintonia Um material de qualidade Saber como fazer Para quem vender Para ter um material De qualidade Para poder entrar No mercado O dia 3 dele Veio para facilitar Hoje ele está em alta É a tendência do mercado Porém galera A cada 3 meses Temos que se atualizar Buscar modelos novos Para que? Para perceber o seguinte Que a gente não fique Ultrapassado De conteúdo E informação Beleza? Gil Rufino Olá Boa noite Marcelo Fui em uma fundição De gesso E percebi Que eles Peneiravam Areia Para misturar No gesso Ganhar rendimento Eu acredito Meu amigo Gil Rufino Na verdade A areia Ela é usada Por algumas Pessoas Na área Da fabricação Sim Eles fazem Placa Até cimentícia Gesso Cimento E areia Porém galera Opinião Profissional E alguns Testes Experiência Que foi Feito Foi descoberto Que a areia É desnecessária Por que isso Marcelo? Na verdade Quando você Bota uma composição De areia Na mistura De gesso Areia E cimento Você diminui A quantidade De cimento Correto? Porque você Precisa de uma Quantidade específica De gesso Para que tenha Um processo De endurecimento Rápido Então Quando você Diminui O cimento Você diminui Você aumenta A estrutura Ela fica Uma peça Muito boa Rochosa Porém Ela diminui A impermeabilização Da peça Por que? O que faz Com que a peça Fique cada vez Mais impermeabilizada É a quantidade De cimento Lá Porém Não podemos Exagerar 50, 60, 80 Por cento De cimento Por que? O processo De cura É diferente Do processo De secagem Então A peça Com muita Quantidade De cimento Ela fica Rígida Demais E trinca Acontecendo De rachar Então Resumindo E respondendo O ideal Camarada É você usar 60% De gesso 40% De cimento Todos vocês Que entram Já ouviram Na construção Civil Que há muitos E muitos Anos Atrás Usavam-se Nata De cimento Para tirar Infiltração De laje Laje A laje Tradicional Da casa Que está com Infiltração Em goteiras Dentro Nossos avós Pais Fariam Uma nata De cimento Banhava E passava Uma vassoura Qual era a ideia Disso? Que a nata De cimento Ela faz com Que a laje Fique Impermeabilizada Hoje nós Temos vários Outros Produtos Correto? Porém Porém O cimento Não perdeu O mercado Então Quando você Faz uma peça De gesso Com cimento Você está Mantendo A impermeabilização Da peça Correto? A areia Nada mais é Do que Para deixá-la Mais rochosa E mais rígida Porém Há necessidade? Não Não há necessidade Porque você Não está construindo Algo estrutural Você está Construindo Uma peça De acabamento Beleza Camarada? Indo adiante Aqui Vamos ao seguinte Opa Meu amigo Gil Percebi As peças Meio frágeis Então Camarada Na verdade Acredito Sim Elas ficaram Rochosas Com areia Porém Frágil Na Quando Dá contato Na água Você percebe Que Ela Com a quantidade De cimento Ela infiltra Menos água Ela com menos Quantidade De cimento Ela infiltra Mais água Porque o gesso Ele tem um processo De absorção Aonde tem umidade O gesso Puxa para cima Dele Beleza? Vamos adiante Aqui Bem porosas Sim Meu amigo Gil Acredito Que Ela não ficou Com acabamento Tão liso Porque ficou Mais porosa É isso que você Está dizendo Juliano Vagas Minha primeira forma Vai chegar Segunda-feira Estou ansioso Meu amigo Juliano É isso aí Camarada A primeira De muitas Show de bola Galera Estão esquecendo Sabe de que? Ó Do like Galera Vamos dar o like Vamos dar uma turbinada No canal Beleza? Para mostrar Que é bom Para vocês E bom Para outras pessoas Também Beleza? Juliano Vagas Minha primeira forma Opa Carlos Silva Boa noite Marcelo Posso fazer placa 3D Com algum tipo De argamassa AC1 C2 E C3 Camarada Poder até pode Pode sim Porém Porém O argamassa AC1 C2 E C3 Todas elas Têm uma composição Areiosa Ela não dar um bom Acabamento Igual A mistura de gesso Com cimento Beleza? Você sim Vai conseguir Fazer uma peça Mas o acabamento Final Ter aquela película Bem lisinha Você só consegue Com gesso E o cimento Beleza? Fabiano dos Santos Marcelo Boa noite Sou de Mauá São Paulo Estou querendo Trabalhar com gesso 3D Queria saber O que preciso Para iniciar Esse trabalho E onde encontro Os moldes Para fazer as placas Obrigado E um abraço Meu amigo Fábio Na verdade Vamos devagar Entrar na área Do gesso 3D É a sintonia Mais inteligente Que você teve No momento Porque temos Que aproveitar O que é acessível Financeiramente Retornável E outro detalhe O gesso Ele te dá A facilidade De você ter Uma boa imaginação E criar algo novo Se você não tem Esse lado Eu também não tenho Nós vamos usar As formas Para entrar no mercado Agora Onde encontrar Marcelo As formas Então camarada Na verdade Eu tenho parceria Com a empresa Dimensão do Gelo Se você quiser Me chamar no Whatsapp Eu vou te direcionar Para ele Beleza E aí Lá eles tem Um catálogo Que manda Pelo Whatsapp Você vê Vários modelos Diferenciados Aonde você tem Tamanho de forma Diferenciada E material Também de forma Diferenciada Mas de antemão Digo para você Que Hoje tem a forma De plástico Com borracha Que está em alta Também no mercado Acessível financeiramente E você tem Uma boa produção Com ela Beleza Paulo Daniel Valeu Marcelo Eu fiquei ligado Nos vídeos E nem me liguei Neste detalhe Obrigado Valeu meu amigo Paulo Play Como é feito O gesso Com fibra De vidro Meu amigo Play Na verdade Não O gesso É um processo Muito interessante Ele é retirado Da Jazida Jazida São montanhas Rochosas Que existe O maior polo De gesso No Brasil Inteiro É em Trindade No Nordeste Pubi Trindade Aquela área De lá Lá você Vê Montanhas Rochosas Onde são Dinamitadas Pedras E depois De dinamitadas Passam por um processo De trituramento Depois são passados Por um processo De fornalha Para tirar A umidade A água De dentro Da pedra É E não tem Composição química Nenhuma Por incrível Que pareça É material Totalmente Da natureza É interessante Beleza Por isso Que ele é até Acessível Financeiramente Vamos adiante Aqui do meu amigo Filho Que abri Ih Parou Congelou Ai que legal Congelou a imagem Ai vamos que vamos Vamos aí Que eu vou continuar Respondendo Enquanto isso Vamos clicar No like Like Para poder Dar uma melhorada No canal Show de bola E o negócio Está bom Galera Toda hora oscila Eu percebo ali Que oscila Sobe E desce E desce a quantidade De pessoas Que entra E sai No canal A todo momento Isso é bem legal Vamos aqui Juliano Vargas Tentar fazer Um aparelho De minha sala De TV Estou ligado Nas suas dicas No canal Valeu Valeu meu amigo Juliano Com certeza Você não vai tentar Com certeza Você vai fazer Camarada Rita Barbosa Comprei minha forma Duna Chegou ontem Só por a mão Na massa Valeu Senhorita Rita Agora que você vai Começar a ver O resultado Do seu investimento Beleza Sou de Jundiaí São Paulo Vanderson Duarte Oi Marcelo Boa noite mano Gostaria de saber Sobre as formas De plástico Se elas respondem Bem Meu camarada Vanderson Na verdade Elas respondem Bem sim Porém Não é O mesmo tempo De vida útil De uma forma De silicone Há algum tempo Atrás Eu estava divulgando Com muita intensidade As formas de plástico A minha ideia É divulgar o material Que seja acessível E dê produtividade E aí Né A galera Vê que precisa inovar Lançaram O fornecedor Que passava Para a dimensão Do gesso Lançou A forma de plástico Com borracha Qual é a ideia Ela se aproxima O acabamento A forma de silicone Então ela tem Uma qualidade Tão boa Quanto a forma de silicone Agora Ah Marcelo Qual é o tempo De durabilidade Da minha forma Ela dura De seis meses A um ano Dependendo De como você Manuseá-la Outro detalhe Importantíssimo É que elas São financeiramente Acessível Que ela te dá É fácil De você manusear Para encher E desformar E qual é O problema dela Marcelo É o tempo De vida útil Dela Que é menor Do que uma forma De silicone Uma forma de silicone Sendo bem cuidada Ela dura De dois a três anos Uma forma de plástico Uma borracha Ela dura Chegando seis meses A um ano Dependendo do seu manuseio Qual é a ideia Disso galera Eu recomendo sim Sabe por quê Porque você não vai fazer Um investimento alto Para entrar no mercado Você vai investir Um pouquinho Para começar a entender Como é a sintonia Dos seus futuros clientes E aí sim De acordo com o resultado Fofim Você tem duas possibilidades Comprar a forma De silicone Pronta Ou ir lá No meu canal E aprender A fazer a forma De silicone É E aí você já vai ter A peça na mão Você não vai precisar Ir atrás De modelos novos Beleza Meu camarada Vanderson Play Vi uma matéria Que o gesso Para a construção De casas E partes Que ficaram na cozinha Eram colocadas Gesso com fibra Mas não sei Como é a mistura Ah meu amigo Play Aí é outra história Vamos lá Eu te explico Blocos feitos Com pigmentações Diferenciadas Para a construção De casa Hoje Nós temos Três tipos de bloco No mercado Nós temos O bloco Com composição De fibra de vidro E composição De hidrofugante Que o hidrofugante É repelente Então você tem Uma peça Anti-chamas E anti-umidade Ele repele A umidade Não deixa Com que infiltre E se você Colocar um bloco De gesso No fogo Você vai perceber Que ele tem Um tempo De vida útil Maior Do que um bloco Comum Feito apenas Com gesso Por isso Que é usado A fibra de vidro Para a fabricação De peças E não Para a fabricação Do gesso Em pó Beleza E aí nós temos Outro bloco Que ele é apenas Com a pigmentação Colocada Do hidrofugante Que também é um repelente Repele a umidade Ele só tem o hidrofugante Que é o bloco considerado verde Então nós temos O bloco branco O rosa E um bloco azul E o bloco verde São na verdade Até passei demais Tem bloco demais Isso aí É o branco O verde E o rosa Beleza E aí não Temos quatro É porque É muita informação E o HD aqui Já está dando pau Vamos lá Nós temos quatro tipos De bloco Bloco branco Nós temos O bloco verde Que é resistente A umidade Nós temos O bloco rosa Que é resistente A fogo E nós temos O bloco azul Que ele é resistente A umidade E a fogo Beleza Então assim Cada um material desse Tem um valor diferente Não é um valor Bem acessível não Mas como é Para construção De casa Você quando vê No um todo Você vê que Torna-se mais acessível Do que a construção Tradicional E aí Esse tipo de material Só é feito Por encomenda Não é um material Que você encontra Assim em qualquer Loja tradicional Beleza Paulo Daniel A forma de silicone Dá para fazer Quantas placas Em média Até ter que Trocar a forma Meu amigo Paulo Daniel Não é pela quantidade E sim como você Manusear a sua forma Como você cuidar dela Por que? Tem pessoas que é Caprichosas Né? Vai lá Faz Limpa direitinho Desforma ela Com seus devidos cuidados Tem pessoas que são Mais brutas Eu particularmente Não sou muito fresco Não Eu sou meio agitado Meio bruto Então para eu trabalhar Com aquele material lá Ela ia durar Sei lá Seis meses exatos Cravado Porque a paciência Depende Por que? A película Emborrachada Eu vou até te demonstrar Uma forma aqui Por coincidência Eu tenho uma próxima De mim aqui agora Beleza? Na verdade Quando você compra A sua forma Aqui é um modelo Tá vendo? Esse modelo É chamado Modelo Ondulada Tá vendo aqui o desenho Aqui é o plástico Olha a película Aqui você tem a forma E aqui você tem a película Emborrachada O que que acontece? Qual é a vantagem dessa? Antigamente você tinha Só esta forma Você comprava só essa Ela dava uma inclinação De seis graus lateral Eu tenho vídeos demonstrando isso Que você precisava passar só um récord Aí eles criaram essa película Pra que? Pra ela encaixar bem perfeito E evitar essa inclinação lateral Qual é a vantagem dela? Que você consegue Fabricar E depois que tiver sequinha Você coloca ela em cima da mesa Você tira a sua forma de plástico E depois você tira a película da placa E ela fica em cima da mesa Beleza? Então essa é a vantagem De você ter uma forma E é acessível sim, camarada Beleza? Vamos adiante aqui Para a próxima pergunta Que estamos chegando ao fim Já passamos do fim Na verdade, né? Calma aí Vamos aqui pro meu amigo Opa Me perdi aqui Paula Forma de silicone Opa Vanderson Obrigado pela dica, mano Valeu, meu amigo Play Valeu, Rita Barbosa Dicas incríveis Parabéns Carlos Silva Marcelo É necessário colocar desmoldante Na forma de silicone Se colocar Pode durar Ou conservar Por mais tempo Na verdade Sim, meu amigo Óleo diesel Aditivado Com sabão de coco É recomendado Simplesmente Para lubrificá-lo Um pouco mais O silicone em si Ele já é lubrificado Porém Quando você faz Uma fabricação Muito alta Você tem alta Linha de fabricação O gesso Ele puxa a umidade Então ele tira Né? Esse líquido doce Da forma Deixando que ela fique Ressecada E você passa Um lubrificante A cada 50 60 peças Você pode estar Lubrificando a sua forma Beleza? Vamos dar sequência Aqui respondendo Para a gente Encerrar por hoje Juliano Vargas Faz alguma diferença Começar a colocar As placas De cima Ou de baixo Meu camarada Juliano Faz só por um motivo De cima para baixo É um pouco mais difícil Mas se você tiver Um certo tino Para a coisa Vim colocando régua Pode tranquilamente Mas é mais aconselhável Você vir fazer a paginação Colocar a régua embaixo E começar a colocar De baixo para cima Vai ter uma produção melhor Beleza? Elienai Elienai Comprei essa forma Mas não consegui usar Com a borracha Senhorita Me chama Para eu ver O porquê Você não conseguiu Para tentar Te dar um suporte melhor Fábio dos Santos Marcialo Obrigado pelas dicas Preciso Do seu número Do WhatsApp Vou assistir seu canal Para pegar o número Valeu meu amigo Um abraço Ademir Barros Tive um problema Na internet E não escutei a resposta Vou perguntar novamente Tem uma forma De 30 por 30 Quanto eu gasto De gesso cola Para sentar Por metro quadrado Na verdade meu amigo 5 quilos de gesso cola Para uma área De 3 metros quadrados Se tua parede Estiver irregular Você gasta um pouquinho mais Se tua parede Estiver bem perfeitinha Você gasta Medida exata Esse é uma média De 3 metros quadrados Com 5 quilos de cola Beleza Helena Guardei a borracha E usei só o plástico Beleza Consegui usar também Show de bola Vanderson Duarte Marcelo Mais uma dúvida Preciso picotar Na parede Para instalar a placa Eu sou de Almenara Minas Gerais Meu amigo Vanderson Se for pintura PVA Se a parede Não estiver descascando Não precisa Porque o Jesus Cola Ele tem boa aderência Muitas pessoas Não acreditam muito Mas a composição química Do Jesus Cola É mais ou menos Parecida Com a de argamassa De piso sobre piso Ela tem uma aderência Muito boa Então você pode Colar tranquilamente Só não recomendo Sobre tinta óleo Esmalte sintética Ou acrílica Porque ela tem Uma A parede Ela é impermeabilizada Para ser lavada Então não tem boa aderência A cola sobre ela Beleza Carlos Silva Valeu Valeu Marcelo Obrigado pelas dicas Aldemir Barros Obrigado Valeu galera Um abraço Boa noite Que papai do céu Continue nós iluminando Sábado que vem A gente uma hora No meio Bate local Vamos que vamos Valeu Aula acabando Valeu professor Valeu Tchau 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 Tchau